Eu não aguento, eles não vão! Eu não aguento, eles não vão! Esses humanos que circulam Pela cidade, aí afora Eu não aguento, eles querem me conquistar Eu não aguento, eles querem me controlar Querem me obrigar a ser do jeito que eles são Cheios de certezas e vivendo de noção Mas eu não sou, nem quero ser Igual a quem me diz Que sendo igual, não posso ser feliz Eles! Eles não vão! Eles não vão! Não vão! Não vão! No vão! É cesismos humanos que circulam Ficuram pela cidade aí afora Eu não aguento, eles querem me conquistar Eu não aguento, eles querem me controlar Querem me obrigar a certo jeito que me são Cheios de certezas e no vento de ilusão Mas eu não sou nem quero ser igual a quem me diz Que sendo igual eu posso ser feliz Ficuram! Esses humanos que circulam Pela cidade aí afora Eu não aguento, eles querem me conquistar Eu não aguento, eles querem me controlar Querem me obrigar a certo jeito que me são Cheios de certezas e no vento de ilusão Mas eu não sou nem quero ser igual a quem me diz Que sendo igual eu posso ser feliz Ficuram! 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 Ficuram!